É uma honra muito grande para o Guedes estar aqui hoje, especialmente para os amigos. E como toda a primeira vez, é emocionante, mais ainda por essa casa estar com os nossos amigos. A primeira namorada, o primeiro beijo, o primeiro amor, tem um gostinho especial, o que é o primeiro? E essa estreia nossa também tem um gostinho muito especial. Alexandre, como é que foi o seu primeiro amor? O meu primeiro amor, o meu primeiro amor, o meu primeiro amor, eu morei mais nada, o meu primeiro amor. O meu primeiro amor, o meu primeiro amor, o meu primeiro amor, eu morei mais nada, o meu primeiro amor. O meu primeiro amor, o meu primeiro amor, o meu primeiro amor, eu morei mais nada, o meu primeiro amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL